Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô louco de feliz! Olha de as coisas que chegou da Wish! Fora que não vem na mão aqui! Mas tá forrado, fubá do céu! Eles mandaram assim, foi um pacote de uma vez! O carteiro chegou a pinchar a língua pra fora! Só viu o branco dos olhos dele assim, mas trouxe, fubá! Tá lotado! Fora que a Wish tá mandando pra mim ainda! Daqui até dezembro, vai ter uma carreira de as coisas que a Wish vai mandar! E eu preciso agradecer essa parceria graças a vocês, fubá do céu! Graças a vocês tá assistindo eu todo dia, graças a vocês tá trazendo gente, graças a vocês deixar o like, graças a vocês visitar o site da Wish que tudo que eu abri aqui, vai dar um link aqui embaixo, é só vocês clicar, vocês vão bater lá na Wish! Nem vocês sabem preço, vocês sabem o que que quer dizer a coisa, o que que é, pra que que serve, vocês vão saber de tudo! Então eu preciso agradecer vocês do fundo do meu coração! E eu preciso também que vocês se inscrevam nesse canal! Porque se tem uma jaguarada que tá pulando que nem peteca aí e não se inscreveu, é um clandestino! Só isso que vocês são! Eu adoro todo mundo que tá inscrito e tô esperando você que não criou vergonha na cara e não se inscreveu nesse canal, se inscreva! Quem já tá inscrito aperte o joinha pro YouTube mandar esse vídeo pra mais gente, pra ele saber que vocês gostam desse tipo de vídeo, aperte o sininho também, fubá! Que daí o YouTube avisa vocês quando tem vídeo novo! E vamos abrir esses pacotes agora que eu tô quase abrindo nos dentro aqui de curiosidade, saber o que que vem dessa vez! Bom, primeiro de tudo, vamos por isso aqui! Vem de gavar aqui na beirinha, porque é pra não estragar o conteúdo lá de dentro! Vamos ver o que que vem, fubá do céu! Uma lata! Meu Deus! Se não fosse eu que tinha pedido ia achar que era um exame de fezes, né? E do chinês! Ai, que cheiro ruim, credo! O que isso aqui é isso? Deixa eu abrir aqui! Ai, gente do céu! Eu tava esperando esse! Nossa, mas que cheiro ruim! Esse aqui, fubá, é um sabonete, eu acho que é isso! É um sabonete que tira todos os brancos do cabelo! Nossa, mas parece que tá cheio de coroa, olha ele aí! Não, isso aí vai ficar pro vídeo! O qual que vocês quiserem que eu teste, vocês falam, fubá! Esse aqui é um sabonetinho que diz que é pra tirar o branco do cabelo! Por isso que eu não pintei ainda, eu deixei esses branquinhos aqui! Que é pra eu poder estar testando no vídeo pra vocês! Né? Eu grano que não existe um YouTube nesse mundo que faça isso! Deixar o cabelo reganhado por causa de vocês! Eu faço e faço de coração! Então estime eu, fubá! Me dê valor! O segundo, esse daqui, ó! Vai falando o segundo, o terceiro, depois já perde a conta! Deixa eu ir bem ligar bar também, fubá! Ai! Ai! Gente, vocês vão ficar louco! Louco, louco, barril do doido! Que a turma vem buscar vocês e levar na cabeça de força! Vocês já viram na internet aquela espuma que você passa em cima da panela preta? Espera um pouco, você vai limpar, sai tudo preto! Daí tem o fogão que você passa a espuma em cima do fogão, Espera um pouco, aí você vai limpar o fogão, tá piscando que nem o fogão da Xuxa? Pois é essa espuma aqui, fubá! Nossa! Fazia tempo que eu tinha pedido ela, já tinha até desacorçoado! Mas chegou! Pra vocês verem que as coisas da Wish chegam! Preciso contar pra vocês, fubá! Que as coisas da China que vocês pedem na Wish, Pra chegar no Brasil, é rapidinho! Ele demora aqui! Por exemplo, as coisas da onde eu moro, fica preso em Curitiba! É no Brasil que demora, fubá! Não é na China! A China até manda! Mas pergunte se o boneco do correio entrega! Eu mandei um e-mail lá no correio! Desci a ladeira com a lata d'água na cabeça com eles! Eu falei pra eles, mandar minhas coisas! Deve ser isso que vem tudo uma vez, fubá! Imagine! Onde você viu? Nós, um canal finíssimo aqui, que gosta de ver as coisas, Eles não me entregam logo? Mais nunca nesse Brasil! Então, essa espuma aqui diz que arranca gordura e graxa preta de qualquer lugar, fubá! Se você quiser que eu teste também, é só se avisar! Vou pegar essa aqui, ó! Que eu tô curiosíssimo! Curiosalérrimo! Como faz um tempinho que eu pedi, eu vou esquecendo o que que é as coisas! Nossa, bem! Esse veio bem embalado, né? Ai, que delícia! Nossa, parece um pacote de vela! Do pegar aqui, é vela preta, vela vermelha, rosa e marrom! Branca mesmo, eu acho que não veio! Ai, a gente até sente o negócio! Mentira, viu? Mentira! Vamos ver o que que é essa vela, né? Vocês são muito faladeiros demais, não é vela, não! Vê, deixa eu ver e deixa eu ver! O que que é isso? Ai, meu Deus! Eu acho que os outros é igual, espera aí! Esse daqui é o negócio de pintar o cabelo! Lembra que eu fiz um vídeo pintando o cabelo de azul? Quem não viu, deu olhada aqui depois, fubá! Mas fiquei purinho Smurf! Quem assistiu Smurf já sabe, né, querida? Tão tudo no grupo de risco! E daí, como que vocês gostaram daquele vídeo? Eu comprei mais coisas de pintar o cabelo, ó! Esse daqui é um verde! E eu comprei de um outro jeito! Esse é uma pisnaguinha com o peitinho de fazer assim, ó! Vamos ver esse outro aqui! Esse é a mesma coisa, eu tô achando! Olha, e vocês falando que é vela! Me acusando! Eu falo que vocês tão muito faladeira demais! Ai, é mesmo, ó! Já tem o verde, agora nós tem o laranjado! Vamos ver a cor desse daqui! Nós temos o rosa e esse, vamos ver a cor desse, fubá! E nós temos o branco! Não lembro ter comprado o branco! Mas é um branco da cor daqueles brancos de shampoo, sabe? Que vem meio pelado, pra não falar que meu cabelo é branco de velho! Tô com essas quatro cores aqui, ó! Quando vocês quiserem que eu teste, só vocês falar! Vai falando qual que vocês gostaram mais! Tô louco pra passar todas essas cores no meu cabelo! Vou passar no cabelo, no sobrancel, no pelo dos olhos, no pelo do sovaco e por aí vai! Ai, fubá do céu! Tô me sentindo a exatória, Regina, com esses produtos! Vamos ver nessa caixa o que que vem! Meu Deus, vai ter um monte de coisa pra nós, não! Eu sei que vocês adoram! Pera aí, é um pacote dentro de outro pacote! Vamos pegar esse quadradinho aqui primeiro! Ai, meu Deus! O que será que é, fubá do céu? O que que é? Ai! Esse eu tava louco de esperando! Calma aí, calma! Esse aqui é um radinho, fubá do céu! A gente gruda no azulejo do banheiro! E a gente pode ouvir música nele! Pode mohar, pode cair água em cima, pode pular água de vaso, urina, tudo que tiver no vaso! Pra não falar besteira, porque esse aqui é um canal de família, querido! É sim! Quero ver quem fala que não é de família esse canal! Então, fubá, esse daqui eu acho que... Parece que a gente atende até telefone por ele! A gente liga no botão do telefone, daí fica lá tomando um banho, gastando água, gastando força! Nem que a sua mãe macete a sua porta, meio tabicuda na porta fazendo você abrir! E você fica lá gastando água, gastando força e escutando a musiquinha! Tocou o telefone? Você atende por aqui! Ai, que chique! Não, fubá, onde que tá essa modernidade? Daqui a pouco o banheiro vai dar banho, mas a gente sozinha! A gente só vai chegar no banheiro e fazer assim, ó! Sai limpinha com o sovaco piscando! Então, se vocês quiserem que eu desce, vocês falam também! Vamos ver esse daqui! Nossa, curiosíssimo pra saber o que que é! Eu sei que vocês ficam também! Ruem na unha! Ai, meu Deus! Eu achei que eu tinha comprado três, mas vem só! Vem só, mãe, tá bom, ó! Esse daqui, fubá, parece uma bucha lava-roupa qualquer, de usar com sabão guararap! Quem lembrou do sabão guararap também já sabe, né? E daí, fubá, o que que a gente faz com essa bucha? Olha só a vida! Você coloca ela numa furadeira do seu marido, que tá lá parada, que ele não tá usando mesmo, liga na força, e isso aqui roda! Pra você poder limpar o chão do banheiro, pra você não perder a sua vida esfregando, você usa essa daqui que roda na furadeira, querido? Você deixa seu banheiro piscando! Se bem que... Ai, não posso contar! Pedi um produto que faz isso daqui muito mais! Vai, vai chegar outro dia! Mas esse daqui é ótimo de bom também, fubá! Você vai adorar! Agora vamos ver esse daqui! Olha, Caíso, calma! Calma, calma! Ah, esse é cadeira de pimenteira, já tô com... Olha assim, né? Calma, calma, gente do céu! Que eu tô vendo que é um dos seis que tá fazendo Caíso pra corte! Pera aí! Ah, e aqui vem mais três coisas, ó! Olha lá, vamos ver o que que é! Imagina se é dívida, conta e cobrança! Ai, mas não é essas coisas, né, fubá! Vou abrir esse aqui primeiro, vamos ver! Ai, meu Deus! Curioso! Ai, lembra do outro vídeo? Será que é isso? Ah, não! Esse daqui, fubá, o negocinho é colocar na porta! Sim, pra grudar! É uma borrachinha de porta pra não entrar poeira, sabe? Só que é de metro! Daí você coloca na porta, corta do lado, põe na outra porta, corta do lado, se quiser põe na janela também, ó! Vem que nem aquele chiclete que vem enroladinho, ó! Deve ser uns 17 metros de coisinha pra pôr na porta! É bom que não entra poeira por debaixo da porta, não entra pelinho, não entra folha de árvore, não entra papel de cobrança, não entra nada ali! Fica tudo lacrado! Vamos ver esse aqui, o que que é? Ó, esse aqui é comprido! O que isso aqui é, meu Deus? Eu vou comprando as coisas e depois eu vou esquecendo! O que é isso? Eu não lembro de ter pedido isso! Ai, não! Eu pedi sim, fubá do céu! É uma antena pra minha televisão que não pega nada! Diz que quando você coloca essa antena aqui, ó! Pega tudo o sinal de HD certinho! Globo, SBT, manchete... Quem é da época da manchete? Tá no grupo de risco também! Então, ó, fubá, diz que essa é pra colocar na televisão! Aí tô doido pra testar pra ver se funciona! Nossa, eu até esqueci de ter comprado! Agora eu vou ver esse daqui! É o último, fubá, o derradeiro! Ah, e esse daqui eu tava louco de esperando também! Essa aqui é a luzinha de LED, fubá! É só apertar que ele funciona! Daí você pode... Será que é a pilha? Eu não lembro se é a pilha! Ela é desse jeito! A gente coloca no qualquer lugar que você quiser que tenha uma luz na sua casa! Você colocou lá... Ai, pulou! Ah, é a pilha! Nossa, três ainda, meu Deus do céu! Tomar que duro, pelo menos! Daí você coloca lá, fubá, e a hora que você quer fazer alguma coisa você vai lá e já acende! Eu vou colocar na guarda da minha cama, assim, ó! Da hora que eu quiser ler um livro se eu faço assim, acende! Daí eu posso ler! A hora que eu não quiser ler mais, já desliguei! E quando eu tava editando, fubá, chegou esse daqui, ó! Eu falei assim, Ah, eu não vou esperar, né? Vamos ver o que que é também! Não ia deixar o sensei sem saber o que que é esse! Na verdade, eu tava curioso também, fubá do céu! Ai, meu Deus do céu! Eu tava querendo esse logo! Olha isso, fubá! É uma mulherzinha braba! Braba, braba, braba! Que tá uma vespa de braba! Olha a cara dela! E dizem que essa mulherzinha aqui, ela serve pra limpar micro-onda! Você coloca as coisas aqui, que eu não lembro o que que é, tem que ver ainda no manual, pergunta se veio manual! Ah, eu sei que a gente coloca as coisas aqui dentro dela, daí ela fica braba, vai braba, e limpa o micro-onda tudo por dentro! E o meu tá precisando de umas 17 mulheres bravas, daquelas bem briguentas, daquelas barraqueiras de arrumar briga na rua! Porque meu micro-onda tá triste, tá triste mesmo! Gente, é essas coisas que vem dessa vez! O que que vocês gostaram mais, vocês falam pra mim, pra eu poder testar por vocês, pra eu trazer aqui pro vídeo e pro canal! Mas eu tô doido pra testar tudo, fubá! Vocês sabem que eu não mexo em nada sem vocês vir, né? Inclusive tem coisa ali esperando pra ser testada ainda! Então fale qual você gostou! Muito obrigado por estar assistindo até aqui e eu! Muito obrigado a Wish pela parceria! O link de tudo que vocês viram tá aqui, deu uma espiculada! E muito obrigado mesmo! Mas gente, não veja a hora que vai testar tudo nós juntos aqui! Aqui do lado tem dois vídeos que vocês assistam, assistam dos dois! E eu quero que você sorria sempre, fubá! Nem que você tenha um probleminha, alguma coisa que tá atazanando você! Põe a música que você gosta, faz um sorrisinho, dê uma olhada pra natureza e sorria! Pra eu ficar feliz também! Muito obrigado por me assistir até aqui! Tchau, fubá! Até o próximo vídeo!